Queria fazer uma pergunta, eu acho que depois o Banto e o Jefferson podiam se apresentar, então se você puder comentar, não sei se você conseguiu ouvir, mas meia, porque nesse encontro o Banto está fazendo streaming, a verdade, a gente tem a intenção de convidá-lo para falar, se eu puder falar uma linha do que a Juli comentou, e aí depois temos mais o Davi e o Gabriel, se mais alguém quiser falar, a gente vai ter um tempinho, o Thiago, vamos lá, é rápido? A partir desse, as provocações iniciais são muito boas, e a partir um pouco dessa coisa da sagratura ali, eu queria, essa coisa do modelo mental da sagratura e dos modos de percepção da realidade, eu acho que eu sinto muito isso com relação às tecnologias digitais, acho que privada, a vida é público, acho que é, muda e eu acho que isso tem impacto na escola, trabalho e diversão, o computador em que eu trabalho é também o computador em que eu vejo o Facebook, é um computador em que eu vejo o filme, enfim, o aparato ser o mesmo, essa coisa de juntar no mesmo aparato do trabalho e diversão, e daí para a escola, concentração e diversão, concentração e dispersão, acho que eu, como da minha atividade como professora, é um desafio, você juntar no mesmo aparato essas tensões, e eu acho que tudo isso traz um tempo distinto, então acho que comentar um pouco como que isso aparece, essa nova percepção, e aí uma provocação, juntando a minha apresentação e a sua, eu acho que as práticas reformistas, políticas públicas que transformam a realidade escolar, elas dão, são um grande desafio tanto para a acessibilidade, a educação, porque eu acho que trazer a tecnologia para dentro da escola, abrir uma nova gama de discriminações possíveis, desde a discriminação daqueles que não sabem usar uma área breve, porque de fato, o aluno que não tem, estudante que não teve acesso e não tem contato, até as divisões, né, de turmas que tem, turmas que não tem, o aparato, enfim, enfim, acho que surgem inscripinações que não estavam presentes no ambiente escolar antes, em relação à adaptabilidade, infelizmente, nem todo, vocês vão discutir de ler, né, de cursos educacionais abertos e argumentos, a produção de conteúdo, mas em relação à adaptabilidade, muitas práticas reformistas, vem o aparato e o conteúdo junto, né, tem prática de vir o tablet com uma postilha escolar junto, né, então vem o aparato, na verdade, a notícia é, tá, eles entram na escola, mas o que não mostra é que vem o tablet com o sistema COC, isso, com o sistema COC incluído dentro do tablet, então eu acho isso, enfim, uma afronta adaptabilidade, minha professora de conhecimento, enfim, é o oposto dos tempos educacionais abertos, né, enfim, mas eu acho que, você comentar um pouco disso, o quanto as tecnologias da cibercultura entrando na escola tem sua acessibilidade, adaptabilidade, enquanto o tempo, né, esse modelo mental também desafia na prática escola. Meu nome é Rafael, Rafael Blanco, sou de Campinas, eu trabalho aqui em informática, educação, já faz alguns anos, hoje eu tô mais dedicando a cuidar do meu filho e uma bolsa que pesquisei que eu tenho pela OMB, que eu tô estudando BI, já trabalhei muitos anos com inclusão digital, computador digital, viajando pro país, trabalhando com isso, também com escolas via NTE, que é dentro da, não sei se vocês conhecem a NTE, o Núcleo de Tecnologia Educacional. É uma parte dentro da Seduc que vai ter que fazer essa conexão de tecnologia com a educação. Tem vários, tem no país inteiro. Normalmente são ligados ao estado, mas tem alguns casos que são ligados ao município. acho que é uma dita legal que vocês recorrerem a um NTE pra desenvolver qualquer atividade de tecnologia na educação. E eu trabalhei alguns anos junto com os NTEs, assim, mais lugares do país. E é isso, acho que é isso. E hoje eu tô, né? Vou passar todo o sábado com vocês, cuidando da parte da transmissão e gravação. Bom dia, meu nome é Jefferson, também não, mas vou passar todos os sábados aqui também com vocês. E eu sou jornalista por formação, caminhei mais pro audiovisual, trabalho mais na parte de fotografia, e, bom, fui sugado aqui pela tecnologia durante o debate, então fiquei prestando mais atenção na estética aqui no conteúdo. Obrigada. Mas depois você vai ouvir bastante atenção. Sim, aí entra. A minha pergunta é sobre avaliação de projetos. Se tem um projeto específico, considera todos esses requisitos e respostos que você tem com a limão de fundamentais para, de fato, com a minha transformação, não é permitido diretamente na melhoria do conteúdo do mundo. É um projeto, claro, eu queria ter essa relação. Eu espero tudo mais quando a minha melhoria do ano. Obrigado. 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 Adriana, essa relação dialógica, educação, direitos humanos e a questão das ideologias. E isso está muito interessante para assinar, nós estamos, está nas nossas células. Legenda por Sônia Ruberti